O primeiro a falar foi o candidato Jair Dutra na terça-feira, o segundo o candidato Volmir Sabe na quarta e o terceiro o Robson Cantu nesta quinta-feira. Cada candidato teve uma hora, das nove às dez horas, para apresentar suas propostas mediante os questionamentos dos jornalistas Edson Neiser, Thiago Tessaro e Karine Martins. Tradicionalmente, a Rádio Selenauta abre espaço através das entrevistas discutidas com as coordenações de campanha para ajudar o eleitor a definir seu voto com conhecimento de causa. Todos os candidatos avaliaram a importância do espaço para apresentar suas propostas. A gente sabe do alcance da Selenauta, da história da Selenauta, a gente só tem a agradecer, só tem a agradecer porque a gente conseguiu passar essa mensagem aí para a população, das nossas ideias, dos nossos projetos, do que nós vamos fazer por Pato Branco. Muito obrigado mesmo, obrigado a todos que nos acompanharam e que a gente pede que acompanhe também o debate posteriormente, que tenhamos todo mundo aquela ciência do voto pelo futuro de Pato Branco. As pessoas não podem pensar que podem apenas delegar para o prefeito ou para o vereador a decisão da sua vida. Elas têm que participar, elas têm que dialogar com o vereador e com o prefeito. Então, nesse momento, onde a gente vem apresentar as ideias, e eu quero parabenizar a Selenauta por ter feito esses debates, porque esses debates ou entrevistas levam para a população as ideias das três candidaturas. E a população, ao ouvir as três candidaturas e pensar naquelas que ela concorda mais, estão efetivamente participando da política de forma mais qualificada. Então, é extremamente importante o debate das ideias. E essa entrevista publiciza essas ideias. Eu achei maravilhoso. Você vem aqui, coloca suas propostas, mostra. É pouco até uma hora. Nós temos duas, três horas aqui para debater e mostrar o que nós precisamos de Pato Branco. Nós queremos agradecer o Grupo Selenauta, a fundação que é maravilhosa, é a mãe do Sudoeste, sempre leva notícias boas, notícias inteligentes. E é isso que nós queremos de Pato Branco. E quando a gente debate com pessoas inteligentes, com certeza a gente coloca Pato Branco no caminho do bem.